Que Deus te abençoe Eu acredito que um dos maiores legados de um pai, de uma mãe é ser uma mãe, um pai de oração A oração pode mudar a vida dos nossos filhos Não importa a idade dos seus filhos, sejam eles pequenos, adolescentes, jovens ou adultos é a sua missão, enquanto pai, enquanto mãe, protegê-los em oração Você de repente pode não estar presente enquanto seus filhos estudam, trabalham ou simplesmente passeiam Mas uma parte sua vai com eles enquanto você ora Através da oração, Deus vai onde você não pode ir Os pés de Deus pisam onde você não pode pisar Os olhos de Deus vêm onde você não pode alcançar E o que eu mais vejo são pais e mães cada vez mais apreensivos Pais e mães lutando verdadeiras batalhas na tentativa de evitar que seus filhos se tornem presas fáceis das inúmeras armadilhas do inimigo E pai, mãe, são as suas orações que fortalecem os muros invisíveis que protegem a sua família E Deus me mostrou o que vai no seu coração É o desejo profundo de ver seus filhos seguros, abençoados Não é isso? Não é apenas medo de roubos, assaltos ou acidentes Que nos inquietam, mas dos perigos espirituais, das influências negativas Das escolhas erradas que eles podem, de repente, encontrar em cada esquina da vida Por isso é que hoje vamos orar juntos o Salmo 23 sobre os nossos filhos Para que ao saírem de casa estejam não apenas fisicamente seguros Mas envoltos na graça, envoltos na graça e proteção divina Guiados pelo bom pastor em cada passo que derem De repente seu filho, sua filha está passando por algum tipo de desafio Então receba também hoje esta oração, viu? Pois o Senhor é o seu pastor O Senhor é aquele que pode restaurar e abençoar cada área da vida dos nossos filhos Já escreve para mim aqui, por favor, os comentários O nome do seu filho, da sua filha ou dos seus filhos Escreve o que eu espero Isso Eu peço também que você hoje compartilhe esta oração Com cada pai, cada mãe que você conhece Copie o link deste vídeo E envie pelo WhatsApp Isso, desse pai, dessa mãe Muito importante São as suas orações, sua fé, sua rotina espiritual Que protegem a sua família dos perigos dessa vida Já escreve também para mim aqui A frase de poder para darmos legalidade à nossa oração de hoje O Senhor é o pastor dos meus filhos Se tiver um filho só O Senhor é o pastor do meu filho É uma filha O Senhor é o pastor da minha filha Escreve O Senhor é o pastor dos meus filhos Se você também puder, deixa o like se eu gostei Se eu curtir Porque assim a sua oração Alcança e abençoa mais pessoas ainda Vamos orar A bênção, o livramento, a proteção Para os nossos filhos Com o Salmo 23 Deus Pai, Deus Pai Todo-Poderoso Senhor, Tu que és o pastor que jamais abandona as suas ovelhas Eu venho hoje em Tua presença, Pai Como representante de tantos pais e mães que desejam o melhor para os seus filhos Deus Eterno Conforme o Salmo 23 nos ensina Sabemos que com o Senhor ao lado dos nossos filhos Nada lhes faltará Sejam eles jovens, adultos Clamamos que a Tua presença constante Os guie por passos herdejantes E águas tranquilas Ó Deus Tu que conhece o coração de cada pai e mãe Sabes o quanto desejamos, Senhor Que os nossos filhos sejam cercados por Tua graça e amor Assim, meu Deus Colocamos hoje os nossos filhos em Tuas mãos Eu quero que você diga agora O nome do seu filho Da sua filha Dos seus filhos Diga Isso Ó Deus Em nome de Jesus, Pai Ero hoje a minha voz E o meu coração nesta hora Intercedendo pelos filhos de todas as mães e pais Que estão me ouvindo neste instante Senhor, Todo-Poderoso Reconhecemos a Tua grandeza E soberania E perante Ti, Pai Peço que toque o coração De cada filho e filha Representados aqui Senhor, que possas renovar E transformar a vida deles Quebrando qualquer barreira de frieza Dureza e rebeldia Que o Teu amor e misericórdia Alcancem cada um Não importa O quão distantes possam estar de Ti Ó Senhor Peço também Que dirijas o futuro de cada um desses filhos Que os planos e projetos deles Estejam alinhados ao Teu propósito divino Que cada passo Cada decisão tomada Seja sob a Tua direção Sabedoria E proteção Dá-lhe a eles discernimento Para fazer escolhaçadas Que reflitam um coração comprometido contigo Livra-os, Senhor Das más influências Das tentações Que tentam desviá-los do Teu caminho E cada decisão Seja marcada Pela reverência E profundo temor a Ti Senhor Em momentos de tristeza E desanima Peço que envolvas Cada filho Com Teu amor cuidadoso E reconfortante Que eles possam entender Que a verdadeira alegria Vem de uma relação Íntima contigo Eu peço também Pela saúde física Emocional E espiritual Desses jovens Que sejas o médico Dos médicos, Senhor Em qualquer situação De enfermidade Restaurando E curando E que também Proteja suas mentes E emoções Dos dardos Inflamados Do inimigo Senhor Clamo Pela libertação E proteção Contra acidentes Ciladas Armadilhas Roubos Inveja Mal olhado Mas influências Que a Tua presença Constante Seja uma fortaleza Ao redor deles Os guardando De todo o mal Pai Peço ainda Pela saúde emocional De cada um Deus Libertando-os Da ansiedade Depressão Qualquer outra Marra Que tente o sufocar Que a Tua paz Que excede Todo entendimento Inunde seus corações E mentes Senhor Te imploro Que abençoes A vida financeira De cada filho Que a Tua promessa De prosperidade Se cumpra em suas vidas Abra janelas Os céus Sobre eles Provendo todas As suas necessidades E os fazendo E os fazendo prosperar E construir famílias Centradas em teus propostos Senhor Senhor Abençoa Esse filho Minha alma Guia-me Pelas veredas Da justiça Por amor O Seu nome Ainda que eu ande Pelo vale da sombra E da morte Eu não temerei Mão nenhum Porque Tu estás comigo O Teu bordão E o Teu cajado Me consolam Prepara-me uma mesa Na presença Dos meus inimigos Dos meus adversários Fungem a minha cabeça Com óleo E meu cálice Faz transbordar Bondade E misericórdia Certamente Me seguirão Todos os dias Da minha vida E habitarei Na casa do Senhor Para todos sempre Amém Que o Salmo 23 Seja uma realidade constante Na vida dos nossos filhos Que eles saibam Que com o Senhor Como o Seu Pastor Verdadeiramente Nada lhes faltará A nossa oração de hoje Foi muito forte Eu creio firmamente Que a nossa oração Tocou o céu Deus ouveu o nosso amor E se inclinou Para os nossos pedidos Viu? Faça agora Essa oração chegar Aos pais e as mães Que você conhece E sempre volte aqui Para receber Essa oração Será muito bom Para você E para os seus filhos Que Deus te abençoe